Bom dia, Nelson Almeida, estou aqui em Itaúva, estou aqui onde vai ser a festa política administrativa do município de Itaúva, um lugar belíssimo, como vocês podem ver, ali está a sede da prefeitura municipal, logo aqui na frente aqui, vou mostrar para vocês, ali, o dia está lindo, 26 graus agora de momento, aqui na sede, onde vai acontecer em junho, a festa em comemoração ao aniversário político e administrativo de Itaúva, essa linda lagoa aqui, como vocês podem ver, lá na frente é a BR-356, lá é a serralheria Crem e Talvense, vamos dar uma volta por aqui, uma ótima manhã aqui para poder fazer uma caminhada, lá abaixo estão fazendo a obra, não sei o que é, mas, vamos trabalhando, muito bom aqui, vamos chegar mais para cá, mandar também um alô aos nossos colaboradores, o Mercado Morro Grande hoje tem grandes promoções, promoções, ofertas válidas à vista, que também pode dividir em três vezes nos cartões de crédito, o Avistão, Mendel Casa de Carnes, também Forte Telecom, Reis Depósito de Bebidas, Quentinha da Creed, olha que lugar maravilhoso, Lago aqui, barco, Nelson Moto Propaganda, você fazendo a sua propaganda com o Nelson Moto Propaganda, você, o mesmo anúncio, né, vai para o site Notícias Imprensa de Prantão, e você não paga nada, lembrando também que agora nós, eu estou com um novo canal, TV NET e Talva, onde o foco é você, estarei fazendo, reportagens, é um site de notícias, é um canal no YouTube, se inscreva e compartilhe, e também tem o novo, uma nova página também, no Facebook, TV NET e Talva, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.